Olá, você que está estudando aqui conosco, está no nosso curso de Física Básica 1, onde nós estamos vendo Cinemática, Forças e Leite Newton. Eu sou Vitor Hugo de Holanda, essa é a nossa aula 6. Se você não viu as aulas anteriores, dá uma olhada aí no nosso canal, ok? Nessa aula nós vamos fazer uma introdução ao conceito de forças e falar sobre as quatro forças fundamentais, ou seja, nós vamos entrar em Dinâmica, por isso é importante você ver as aulas anteriores quando nós falamos sobre Cinemática, ok? Bem, a grande pergunta da Dinâmica então é o que faz que os corpos se movam, ou melhor, o que faz os corpos se moverem da forma como eles se movem? A forma como eles se movem é o assunto da Cinemática. Nós estudamos corpos se movendo, descrevemos o movimento como movimento retilíneo, descrevemos o lançamento oblíquo, movimento circular, ou seja, a forma como um corpo se movem. A grande pergunta agora é o que faz com que eles se movam? Que é a pergunta da Dinâmica, certo? E basicamente toda a Dinâmica que a gente estuda hoje em dia, a Dinâmica Clássica, a Dinâmica Newtoniana, que foi influenciada, ou foi criada, desenvolvida por três grandes pensadores. Na verdade, tem muitos outros aí no meio do caminho, mas esses três são pesquisadores fundamentais para a construção newtoniana da Dinâmica. O primeiro deles é o Aristóteles, em 384 a.C., cerca de 2.400 anos atrás, certo? Bem, Aristóteles criou várias teorias físicas para a época, como, por exemplo, a ideia de que não poderia haver vácuo nos corpos físicos ali, nos átomos e tudo mais. A segunda ideia, outra ideia dele, é de que os corpos são feitos de quatro entidades fundamentais, que seriam terra, fogo, ar e água, por exemplo. E uma que nós estamos interessados aqui é a ideia de que todos os elementos têm uma preferência por ocupar certo ponto do espaço. Então, existe um determinado ponto do espaço e o corpo deve se mover em direção a esse ponto. Essa ideia é bem visualizada quando, por exemplo, você vê uma pedra caindo, certo? Uma pedra caindo, uma pedra que é jogada num lago e cai porque o movimento natural dela é em direção à terra. Por outro lado, a fumaça que sai de uma vela sobe porque a posição natural dela é o céu. A gravidade é essa força que atrai o corpo para o elemento natural. Ou seja, o movimento natural é o movimento para o seu elemento. Então, a partir disso aí, se cria a ideia de movimento forçado, ou movimento violento, era como ele chamava, que é qualquer tipo de movimento que é contrário, que não é esse movimento natural. Então, por exemplo, se você empurra uma mesa, o movimento natural dela não é se deslocar em linha reta ali onde você está empurrando ela. Então, quando você para de aplicar essa força, o movimento para. Então, a ideia de Aristóteles é que o movimento só ocorre enquanto estiver sendo aplicada uma força. Certo? E é muito natural, né? Você imagina isso. Você empurra um bloco para cima, o bloco se move para cima. Você para de empurrar, o bloco cai na sua cabeça. Bem, mas isso não explicava, por exemplo, como se dá o deslocamento de uma flecha ou o deslocamento de uma pedra que é arremessada para cima. Porque o movimento natural delas é para baixo e, obviamente, você, quando você joga ela, não está tendo força nenhuma, pelo menos visualmente, ninguém conhecia a gravidade naquela época. Então, o que Aristóteles dizia é que o movimento se dava porque o ar era empurrado, então se deslocava para trás do objeto e, quando chegava atrás, ele empurrava de volta o objeto para frente. Obviamente, muitos pesquisadores contestaram, muitos filósofos contestaram essas ideias, certo? Mas não vamos falar sobre eles, vamos falar sobre o Galileu, ou seja, cerca de 2 mil anos, certo? O Galileu também foi um grande pesquisador, um grande cientista, foi um inventor, um teórico e um experimental. Então, ele fazia experimentos, fazia teorias, ele construía equipamentos. O Galileu inventou o telescópio, com ele descobriu manchas solares, montanhas na Lua, quatro satélites de Júpiter e o Saner de Saturno. Ele estudou o movimento dos pêndulos, ele melhorou, inclusive, a precisão dos relógios que tinha na época. Em uma missa, ele viu um pêndulo, um lustre, na verdade, balançando, ele teve a ideia do pêndulo e ele contou o tempo usando os batimentos cardíacos dele. Porque, na época, na hora, ele não tinha um relógio, usou o batimento cardíaco para ver e, com isso, ele conseguiu melhorar. Ele teve a ideia de que os pêndulos poderiam melhorar a precisão dos relógios, por exemplo. Bem, ele contribuiu para o desenvolvimento do método científico, aquela grande e poderosa arma que nós discutimos da ciência, certo? E ele teve uma ideia, ele construiu as ideias de referencial inicial e começou com o estudo do movimento acelerado, que é o que nós vamos discutir agora, com essa figurinha esquemática que nós temos aqui, que é uma ideia de galileu, imagine que você tem uma esfera perfeitamente polida, completamente lisa. E temos também um plano completamente liso também, completamente polido. O que acontece, então, que se eu deixar minha bolinha parada aqui, ela fica parada, certo? Não vai ficar parada para sempre, enquanto eu sempre existir. Agora, se você empurrar essa bolinha e deixar ela andando, se esse plano for infinito, ela vai ficar andando infinitamente, com a mesma velocidade. O que é necessário para que haja uma mudança na velocidade? Se ela encontrar uma elevação, o que vai acontecer? Ela vai ter que subir, vai parar e vai voltar. Ou seja, a velocidade dela diminui quando ela encontra essa elevação. Ou se ela encontrar um declive, certo? Para cá, por exemplo. Então, se ela encontrar um declive, o que vai acontecer? A velocidade vai aumentar cada vez mais, certo? Então, se não houver elevações ou declives, a bola deve permanecer parada ou em movimento retilíneo uniforme, né? Apesar de que não foi ele que construiu, não foi ele que colocou esse termo, né? Mas movimento retilíneo uniforme, certo? Então, se você já ouviu falar, já estudou alguma vez a lei de Newton, você sabe que esse é o princípio da Inésia, basicamente é o princípio da Inésia. Só que Newton colocou a ideia de força, forças externas aí, por exemplo, a força resultante sendo aplicada na bolinha. Essa ideia filosófica, por trás da primeira lei de Newton, é de Galileu. Então, Newton é aqui de 1643 d.C., certo? Cerca de, aliás, mais de 350 anos atrás, certo? Newton foi um... Muita gente acha um dos maiores cientistas que já pisaram, as mentes mais brilhantes que já pisaram nesse planeta, certo? Newton estudou muitas coisas, estudou, por exemplo, o movimento dos corpos celestes, que a gente entende hoje como gravitação, a gente conhece. Estudou ótica, movimento em meios riscosos. E Newton estava estudando, na época, um dos seus estudos foi sobre o movimento dos corpos celestes. Kepler tinha acabado de descrever que os corpos faziam um movimento em elipse. Então, Newton pegou e se perguntou qual é a força que faz os corpos se moverem em elipse. E ele descreveu a força da gravidade dele, que nós vamos discutir mais tarde. E ele foi o pioneiro em perceber que essa é a mesma força que faz os corpos se atraírem aqui, uma maçãzinha cair aqui. Você conhece a ideia clássica da maçã que cai na cabeça dele e fez ele ter essa ideia brilhante. Tanto é que, hoje em dia, forças são medidas em newtons. Está aqui, ó, um newton no SI é um metro por segundo ao quadrado, ok? Forças são quantidades vetoriais. Aqui está uma representação de uma força em um plano XY, um vetorzinho, uma seta. Então, eles têm módulo, direção e sentido. E cada uma dessas propriedades, dessas três, depende do tipo de interação, né? Uma força é uma interação entre dois corpos ou entre dois sistemas. Nós temos corpos em movimento, por exemplo, que é a força centrípeta e a força magnética. Ou, por exemplo, corpos interagindo na distância, força eletrostática e força gravitacional. Ou ainda forças de reação, força normal e força de tração. E todas essas forças são uma dessas quatro forças aqui, as forças fundamentais, ou são uma manifestação de alguma delas, certo? Ou são exatamente elas, ou algum tipo de manifestação delas. Vamos dar uma olhada nessas quatro. A primeira é a força gravitacional, que é um conceito aristotélico e foi reformulado por Newton, como nós vimos. Einstein, com sua teoria da relatividade, faz correções na formulação newtoniana. Mais uma pergunta que existe ainda hoje em dia é se existe uma teoria quântica, ou como construir uma teoria quântica da gravitação. Ela é a mais fraca de todas as quatro forças fundamentais e ela é mediada pelos gravitons. Hoje em dia, a gente diz que as forças são mediadas por partículas. Então, os gravitons são as forças que levam a essa interação. E um grande desafio hoje em dia da física e da engenharia é conseguir medir esse graviton, que a gente não consegue ainda hoje. A próxima força fundamental é a força nuclear fraca, que tem natureza quântica e explica decaimentos radioativos. Aqui está, por exemplo, o decaimento de um próton e um nêutron. O próton é uma partícula formada por quatro quarks, dois apes e um down, e aí um up quebra e vira um down. Ou seja, o próton acaba virando um nêutron. Pode ver aqui, aqui é o nêutron. Eles são iguais. Quando isso acontece, aparece um elétron e um neutrino, certo? Da mesma forma, o nêutron pode também se transformar num próton, gerando um pósitron e um neutrino, certo? Já a força eletrofraca é uma unificação dessa força com a força eletromagnética, que nós vamos ver já já. Essa força aqui é mediada pelas partículas W+, W- e Z. Força eletromagnética foi formulada por Maxwell pela unificação dos efeitos elétricos e magnéticos conhecidos no século XIX. Na verdade, Maxwell também unificou todos esses fenômenos com a ótica, certo? E, ao introduzir os efeitos na teoria, surge a eletrodinâmica quântica. Ela é mediada pelos fótons, aquela partículazinha de luz. Então, essa aí, a força entre duas cargas é mediada por um fóton, certo? Que eles são trocados, fótons são trocados entre essas partículas carregadas. Bem, por último, a força nuclear forte, ela é relacionada com a estabilidade do núcleo atômico. Por que isso? Porque prótons são partículas carregadas. Eles têm o mesmo sinal, então eles se repelem. O neutro não tem carga, então não se repele com nada, mas o próton sim. Então, para que mantenha o núcleo coeso, para que os prótons não se afastem infinitamente, existe uma força entre eles, que é a força nuclear forte. Ela é mediada pelos glúgons, e a teoria que explica elas é a cromodinâmica quântica, certo? Aqui está a ideia das intensidades das forças. Se a gravidade medisse 1, a força nuclear forte, por exemplo, mediria 10 a 43. E se é o quanto uma é maior do que a outra? Eu vou deixar essa questãozinha aqui para vocês, certo? Dá uma pausa aí no vídeo e responde essa pergunta. A resposta certa é a letra C. E aí eu quero que você me diga por que é a letra C, certo? Depois, nos comentários, a gente deixa a resposta. Bem, muito obrigado. Aqui está o tchau do Newton, que teve uma atenção especial hoje. Bons estudos para você. E eu espero que você deixe aí seus comentários. E assine o nosso canal, deixe suas dúvidas também. Até a próxima aula. Tchau.